Agora o destaque internacional, o Banco Central da Argentina anunciou novas regras limitando a compra do dólar poupança. Aqui conosco a nossa correspondente para a América Latina, Mônica Yanakiev. Mônica, há algumas semanas você já tinha falado sobre o dólar, a corrida para as pessoas aí na Argentina comprarem o dólar, mas o que é o dólar poupança afinal? Pois é, há meio século que os argentinos poupam em dólares, fora do sistema local se possível. Então no Brasil, se você pagou as contas e sobram reais, você deixa na conta, coloca na poupança ou aplica. Na Argentina, se você tiver peso sobrando, você compra dólares, porque é o melhor seguro contra a inflação, que é o mal crônico, que no ano passado superou 50%, este ano continua alta, apesar do país de três anos sem recessão. Então o dólar poupança é o dólar oficial que o argentino compra para poupar. Ou para revender no mercado negro. O governo anterior já tinha colocado limites às compras de dólares para evitar que todos saíssem comprando, esvaziando os cofres públicos. Mas vale lembrar que a Argentina está endividada, sem condições de pagar os credores, e ainda temos que renegociar a dívida com o Fundo Monetário Internacional. Então o país só consegue dólares para importar e pagar credores e exportando. Então para limitar a saída desses dólares do país, eles colocaram o limite. Cada pessoa só tinha o direito a comprar 200 dólares por mês, claro, no oficial, porque no câmbio negro, que é mais caro, não há limite. Claro, e de uma certa maneira, o que muda efetivamente no dia a dia a partir de agora? Então, antes era só 200 dólares, que eu poderia ir no banco e levar o peso que sobrasse e comprava os dólares, 200 dólares por mês. Agora o que eles anunciaram é que esses 200 dólares também se aplicam a compras de moedas, não só esse limite se aplica à compra de moedas em casas de câmbio, bancos e etc., mas também são levados em casa os gastos com cartão de crédito feito em dólares. Então, se você gastar, por exemplo, sei lá, mil dólares, ou no cartão porque viajou para o exterior, ou porque você tem assinaturas de Netflix, de jornais estrangeiros, ou qualquer coisa parecida. Então, vamos supor que eu gastei mil dólares, eu não vou poder comprar a minha cota de 200 dólares de poupança durante cinco meses, porque eu já gastei, né, 200 vezes cinco, dá cinco meses. Então, meio que limitou um pouco mais o limite. Entendi, mas será que isso vai resolver alguma coisa no dia a dia do Argentina? Não, isso é uma loteria. Por um lado, o governo sempre precisa tomar alguma medida, porque cada vez que existe a escassez de dólar na Argentina, aparece uma crise. Então, o país não tem como imprimir moeda americana, mas precisa dessa moeda para comprar produtos lá fora, pagar dívida, e o mercado financeiro argentino é pequeno, não financia os gastos do governo. Mas, por outro lado, cada vez que o governo anuncia qualquer medida que dificulte a compra de dólar por parte do cidadão comum, gera uma percepção de que ele está em apuros. Então, os argentinos, que já enfrentaram várias crises, não querem ser pegos desprevenidos. Então, vão atrás do dólar, e o dólar aumenta, e é um ciclo vicioso que acaba gerando mais inflação. Sim, e para fechar, Mônica, qual a projeção, quais as previsões do governo a partir de agora? Então, o governo agora mandou um orçamento para o Congresso para o ano de 2021, está prevendo uma inflação de 29%, que é alta, mas que comparada com a de 50% é um pouco mais da metade. É uma boa queda, e está prevendo um crescimento de 5,5%. Vamos torcer. É isso aí. Mônica Anakiev, nossa correspondente para a América Latina, bom dia de trabalho para você. Até amanhã.